Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem, tranquilo? CP aqui na área trazendo mais um vídeo, é um vídeo de dica, um vídeo rapidinho, tá? Eu tava procurando algum conteúdo, achei um camarada da Espanha que fez esse vídeo Eu não achei nenhum brasileiro falando sobre isso, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui É bem rapidinho, pra resolver completar o marcador da trilha do pico do Herbecida Então tem alguns picos aqui que você encontra a trilha, tá? E você tem que colocar o marcador nesse local que eles pedem, tá? E o marcador nada mais é do que isso aqui, ó, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, o marcador é isso aqui, ó, tá? Você precisa de raminho, dois raminhos, duas fibras e três trivos, basicamente é isso Bom, pra chegar até nesse local, a gente vai fazer o seguinte Então, tem dois marcadores aqui perto, eu vou mostrar pra vocês os dois, tá? Esse marcador da trilha do pico do Herbecida é aqui, ó, em cima daquele tanque ali Que é o tanque que a gente tampou com chiclete, tá? E tem mais um que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Eu não sei porque que eles deixaram tão perto O terceiro fica perto do... Perto da região do pântano Uh, cara, cai lá embaixo, que droga Vou voltar aqui arrependinho Um fica na região do pântano Lá onde tem as bagas, tá? Aí você vai lá perto dos... Daqueles bonequinhos dos batetodos, né? Aquele sapão Então, você vai encontrar lá e vai colocar o marcador O outro é aqui em cima, onde eu vou mostrar E tem um terceiro Se eu não me engano, são quatro locais que o bug pede pra colocar, tá? E... Então, são esses aí, tá? Então, vamos lá Esse daqui fica aqui, ó Vou mostrar pra vocês Você vai subir, né? Nesse local Você vai vir aqui no mapa Esqueci de mostrar o mapa Muito importante mostrar o mapa, né? Aqui, ó Nós estamos nessa região A região da caixa de areia tá aqui É mais ou menos aqui que você vai subir Por essa haste de madeira aqui, ó Que vocês estão vendo, né? O nosso... O que a gente tá fazendo aqui É o pico do herbicida, tá? Tem mais um que o bug pede Que eu vou mostrar pra vocês onde fica também Já pra ajudar Eu não sei pra que ele fez dois pertos um do outro Mas tá, enfim Vou mostrar ali pra vocês Onde que vocês colocam o outro Ah, um detalhe importante Pra você não ficar caindo O que que tá acontecendo? O jogo É só o Grandet que faz isso Ele tá tendo alguns problemas com o meu controle Aquele controle que quase todo mundo usa aí no PC Que eu tenho vídeo no canal Vou deixar na descrição Tá? Aí o jogo endoidou com o controle Então tá dando uns pequenos bugs Então pra você evitar de cair Você usa a visão de terceira pessoa Pra quem não sabe O jogo pode mudar as visões, né? E você consegue ter mais controle Da onde você tá pulando Tá bom? Então tá aqui, ó Tá o chiclete que eu coloquei Tá? Aqui Beleza Você pode colocar aqui o marcador Em qualquer lugar Só cuidado com o bisorinho Aqui, ó Esse bisorinho Ele é chato Porque ele arranca suas armas Então Mata ele, viu? Pra não ter problema Ainda bem que não cavou embaixo Não ia ficar chateado demais Ainda mais minha clava Que tá no set Aí vai ficar osso Então vamos lá O marcador Pico do herbicida É esse aqui Que fica em cima Dessa lata Que vocês estão vendo aqui O outro Fica em cima Daquela pedra Tá? Vou mostrar com mais detalhes Pra você não ter dúvida Tá? Esse marcador Fica aqui, ó Em cima Dessa lata Tá? Que eu tô mostrando aí Tá vendo? Essa é uma lata de seticida E o outro fica ali, ó Em cima daquela pedra Próximo ao garfo Então são dois marcadores Fácil Que você coloca Acredito eu Que você primeiro Tem que pegar A missão com o bug Pra depois colocar Porque se colocar antes Eu não sei se libera Eu acho que sim Mas Talvez é legal Você pegar ele antes Tá bom? Então Esse aqui É o pico do herbicida É só colocar o marcador Em qualquer lugar Aqui da lata Que você já conclui A missão Pronto Conseguimos 200 de ciência pura Então É um meio Muito fácil De conseguir Ciência pura Tá? Agora Eu vou pro próximo vídeo Que é Encontrando o chip Que é na floresta do bug Na verdade O lugar onde a gente vai Não é uma floresta Tá? Eles colocaram errado É aquela região Das bicicletas ali Não tem nada a ver É mais um pátio Do que uma floresta Mas tudo bem A gente vai lá No próximo episódio Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo O vídeo muito rápido Localização aqui De novo Novamente Nessa região aqui Que eu tô mostrando Tá? Aqui tá a região da pá Aqui tá a caixa de areia Mais ou menos Aqui no meio Você vai encontrar Essa grande lata De veneno Né? Você vai colocar Né? O seu marcador Aqui O outro marcador Coloca naquela pedra E o terceiro Você coloca lá No panto Na região das bagas Tá bom? Muito obrigado Se inscreve no canal Deixa o like Valeu E fui queridão Tchau 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 Tchau